Nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal do município de Alto Garças realizou a apreensão de mais de 160 kg de cocaína. Só para você que está acompanhando a nossa reportagem agora ter uma ideia, a pilha de entorpecentes apreendidos passa ao tamanho de 1,71 kg, que é a minha altura. Nossa equipe de reportagem conversou com a Polícia Rodoviária Federal, que nos traz mais informações relacionadas a esta apreensão. Primeiramente, a gente estava realizando uma fiscalização de rotina na frente da UOP aqui em Alto Garças. Quando foi dada a ordem de parada, esse conjunto de veículos que estava carregado com pluma de algodão, carga originalmente carregada em Sapezal. O motorista, já no início da abordagem, demonstrou muito nervosismo ao momento de entregar os documentos, as perguntas feitas pela equipe, o que aguçou a curiosidade da equipe em fazer uma busca mais profunda ali no seu veículo. E no momento que nós entramos na boléia, principalmente na boléia do caminhão, ali já foram identificados os fardos, onde foram encontrados 150 tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 162 kg. Esse serviço da PRF na nossa região tem tendo bastante resultado, inúmeras apreensões, mostrando para a dota da nossa sociedade da região sul aqui do estado de Mato Grosso, que a PRF está trabalhando para tirar de circulação esses produtos aí, que atrapalham a vida de muita gente. Com certeza, a Autogast é uma localidade estratégica para a PRF, um ponto de saída do estado, o estado faz fronteira com países produtores de cocaína, então a gente trabalha na repressão do tráfico, principalmente nesses locais, que são pontos estratégicos para a instituição, isso aí coadunando com as diretrizes, principalmente dos governos atuais de combate à criminalidade. Agora, quais serão os procedimentos aí com o condutor e também com todo esse produto apreendido? Bom, o condutor do veículo admitiu que estava levando um entorpecente, que estaria recebendo aí uma quantia de aproximadamente 20 mil reais para fazer o transporte da droga, ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, foi agora conduzido para a Polícia Judiciária Civil aqui de Autogast, onde serão tomados os procedimentos cabíveis. E é importante a gente deixar claro para a nossa sociedade que a Polícia Rodoviária Federal também trabalha em parceria com a comunidade, se estiver andando pela pista, estar qualquer coisa suspeita e entrar em contato. Com certeza, o papel da PRF, tanto na segurança viária, quanto no combate à criminalidade, é essencial. E muitos desses trabalhos passam pela colaboração da população, seja às vezes comunicando um acidente, ou então comunicando um veículo suspeito, algo do tipo, solicitando apoio, a PRF está aí para ajudar no que for necessário.